Me dá imagens dos carros furtados dentro de um condomínio. São três carros, um Onix, um Creta e mais um Tiggo, né? Tiggo, é, olha a cara do bacana aí, ó. Isso na sequência, 4h54 da manhã, o cara passando com um cartão magnético na portaria, a câmera na cara dele, tem o comparsa do lado, ó. Vai vendo. Quanto tempo depois? 5h03, 5h03 da manhã, ele passa com o segundo veículo na mesma portaria. Olha aí, ó. Essa vez com o Onix. E leva o carro embora também, os dois ali, ó. Está vendo? E aí vai. Daqui a pouquinho vai aparecer, 5h14. Dá uma olhada. Onze minutos depois, o cara me aparece com outro carro, só que ele parou longe, porque esse carro é um pouco maior. Olha aí, ó. O cara tem que se debruçar na porta. Olha a lambança que ele faz ali, ó. Vou mostrar bem a cara dele mesmo, porque se tiver qualquer informação, tem que denunciar para a polícia, né? Olha aí o momento que eles estão de fora, porque além dos carros, além dos três veículos, eles também levaram 11 bicicletas. A reportagem está no ponto, você vai ver agora, apoie no ar. No meio da tarde, a Polícia Civil esteve no condomínio de casas na zona leste da cidade. A investigação é para tentar identificar os criminosos que invadiram o local durante a madrugada. Câmeras de segurança registraram os ladrões andando na garagem do condomínio e separando as bicicletas, perto das três horas da madrugada. Eles também entraram em algumas residências e fugiram levando 11 bikes e três carros. Nessa imagem, os ladrões aparecem na portaria, saindo com os carros. Cada um usa o cartão magnético do morador para abrir o portão. Eles saem juntos, um atrás do outro. No começo da semana, um outro condomínio na zona sul da cidade foi alvo dos bandidos. Veja as imagens. Dois criminosos pulam o muro e entram no estacionamento. Enquanto isso, outra pessoa aguarda do lado de fora para receber as bicicletas que estavam sendo passadas por cima do muro. No final do mês passado, outro condomínio foi invadido. Câmeras de segurança mostram o momento em que um carro entra no prédio, também na zona sul. Uma pessoa para em frente ao sensor de veículos e o portão abre novamente. Em seguida, três adolescentes invadem o prédio. Segundos depois, o quarto jovem tira a blusa de frio, coloca no sensor para deixar o portão aberto e entra no prédio. Na fuga, o porteiro aparece e tenta impedir a ação, mas não consegue. No final do ano passado, outra ação semelhante. Era madrugada quando 11 adolescentes invadiram a garagem de um prédio, na zona sul da cidade. A câmera também registrou a saída dos menores, que levaram uma bicicleta. Dois dias antes, uma cena parecida. Às quatro horas da manhã, dez jovens chegam no prédio. Eles se juntam para abrir o portão da garagem. Um minuto depois, o grupo sai com nove bicicletas. A polícia militar foi chamada e conseguiu localizar três adolescentes. A Record TV ouviu esse especialista em segurança. Para ele, falta planejamento na construção dos prédios. Desde a planta, o planejamento hoje se dá de cima para baixo, ou seja, de dentro para fora. Nós temos que pensar num condomínio fechado, o principal motivo é a segurança. Então, vamos planejar principalmente o perímetro em torno dele, a forma de proteger e os acessos. Os acessos, eles têm que ter, no mínimo, um corredor com dois portões, para que haja um retardo na invasão. E nesta clausura entre esses dois portões, seja ele para veículo ou pedestre, ali tem que existir um incremento na segurança, na tecnologia, para que avise o porteiro. Quando tem alguém ali dentro, passando por esta clausura, abra imagens para ele no monitor e soa um alarme. Aí ele vai ter tempo, sim, de chamar a polícia ou mesmo travar definitivamente o outro portão. Segundo o especialista, o problema só é detectado quando o crime acontece. Nós estamos sempre correndo atrás dos efeitos do crime. Infelizmente, o brasileiro não tem a cultura preventiva. Por isso que, às vezes, entregamos alguns projetos e há uma resistência. O que o cliente fala? Isto nunca aconteceu. Mas quando acontece, vai-se atrás do prejuízo. Então, o planejamento, que seja de dentro para fora, desde que todo o entorno esteja garantido. No caso mais recente, o crime foi praticado por ladrões maiores de idade, segundo a polícia. Até agora, nenhum deles foi identificado. É, mas a polícia está investigando, viu, gente? E é o que eu falo para vocês. Denuncie. Um Tiggo, um Onix e um Creta branco. A polícia já está com a placa, já está com tudo. Não é possível que em toda a nossa região você não vai ver esse carro aí, de repente, abandonado em algum lugar. Liga para a polícia, se identificar esses caras, por favor, denuncie para a polícia. Até se ficar vendendo bicicleta por aí. Vamos ajudar, vamos colaborar.